E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, eu acho que é o terceiro dia já, né? Que eu tô aqui fazendo esses vídeos aqui. Natural, natural. As ideias. Bom, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que explorar mais um pouco aqui. Não lembro até. Deixa eu ver, eu acho que eu peguei essa parte. Ah, tem esse desafio aqui pra fazer, né? Vamos lá. Deixa eu trocar essa ímbrida aqui, eu nem sei por que ela tá aqui. Ah é, que ela tava sentindo uma tocha, né? Cadê a Xinyan? Sumiu? Eita, rapaz. Eita. Ó, no minimapa tá falando que tem plantinha aqui. Cadê? Ah, aqui ó. Acho que eu já consigo liberar esse teleporte aqui. Cadê o teleporte? Opa, tá pra cá ainda. Ué. Ah, tá ali, ó. Bom, galera, comenta aí se vocês estão curtindo bastante o evento. Ou já rusharam tudo. Ué. Ué. Ah, aqui ó. Cadê o outro? Ah, tá aqui em cima. Tem mais coisa aqui. Ah, tá aqui, ó. Dois legumes, tokoio. É, tá ali, ó. É, tá falando que tem baú aqui. Ah, tá aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Ah, tem um desafio aqui. Ô, louco, depois vai ter quase mais nada aqui, será? Ah, tá ali, ó. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali, ó. Ué, cadê? Nossa, aí tem dois minutos pra fazer isso. Ah, um auxílio elétrico aqui, ó. Ah, tá ali. Ah, tá ali, cadê? Ah, tá ali, cadê? Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah é, tem coisa aqui dentro Ó, tem esse cílio aqui Vamos seguir pra ver Ué, aí tem que acender aqui Ixi, não acendeu não É, vamos ver aqui Esse daqui vai rebater aqui Será que eu deixo assim? Vou ir pra lá, tem que apagar isso aqui Ou não, deixa eu ver Agora eu acho que vai Não, foi não Aí Um baúzinho precioso Ih, tem um totem aqui E aí E aí Opa! Opa! Vou chupar onde ele foi. Ah, tem umas plantinhas aqui. Você é realmente uma coisa. O robô, vamos matar o robô. Vamos lá. 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 Eita Ué, tinha coisa... Ah, tem um cílio ali, né, aqui em cima. Ele tá falando que tem umas plantinhas aqui também. No mapa tá mostrando, né, olha lá. Tem que achar mais dois cílios. Ali parece que tem corrosão aqui, né, nesse lugar. Tá mó tranquilo. Tchau, tchau. Mais um baúzinho. Ixi, pra onde ele vai? Ah, tá. Tchau. 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 Agora tá faltando mais um. Por que que aqui tá falando que tem legume aqui? Ué. Aqui, ó. Tchau. 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 Ué, tem desafio ali. Não, não. O que é isso? O que é isso? E morreu para a bolha 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 O que é isso? O que é isso? Tentar derrotar os dois ao mesmo tempo Aí, porque você derrota um só, o outro fica com buff, né? Bom, acho que eu peguei tudo aqui Falando que tem um baú aqui ainda Aonde que tá esse baú? Acho que tá ali em cima, né? Ué Será que tá bugado? Ó, no minimapa fala que tem um baú aqui Mas não tem Sei lá, acho que bugou Bom, agora eu acho que eu vou lá na estátua Ó, já explorei aqui Aqui, deve tá faltando alguma coisinha Mas é bem pouco, né? Deixa eu ver É, 300 Oferece Oferece Ué, já foi pro nível 6 Aqui eu posso pegar de buff agora Aqui ó, dano supremo Peguei aqui o catalisador Refino pro catalisador Deixa eu ver aqui Eita, olha só, já completei tudo aqui Eita, olha só, já completei tudo aqui Bom galera, então é isso aí, né? Vou ficando por aqui Comenta aí Deixa aí no comentário Se vocês estão curtindo a série Então, até o próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau